Meu nome é Pili, tenho oito anos e eu quero deixar um feliz dia dos pais pro meu pai. Meu nome é Amanda. Oi gente, meu nome é Laura. Oi, meu nome é Daiane. Oi, meu nome é Laércio e o nome do meu pai é Laércio. Meu nome é Marcelo, né? Meu nome é Lucas. Meu nome do meu pai é Luiz e eu tô aqui. Quero aqui dizer, pai, que eu te amo muito e que eu tô com muita saudade. Quero mandar um recado pro meu pai, Vanderlei. Feliz dia dos pais, eu te amo muito. Beijo. Como eu também sou pai, eu posso dizer e saber o valor dos pais. Então, pro meu pai, te amo meu velho. Queria mandar um abraço pro meu pai que tá lá em Uruguaiana e dizer que eu amo muito ele. Meu paizinho lindo, eu tô longe, mas eu te amo. Eu prometo que o próximo dia dos pais a gente vai estar junto e eu vou te dar um presente bem bonito. Pai, eu te amo. Um beijão, pai. Te amo. É, cheguei a um ponto de apelar e dizer, pai, dá mais uma atenção pra tua filha. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Não vou poder estar vendo aquele churrasquinho junto contigo dessa vez, mas é pra uma causa justa que tem aqui, ó. Boa atenção. É a Varkira. Te amo. Vamos de Manu. Beijo. Tu viu onde eu tô, pai? Do lado da feira ecológica. Quando tinha só uma banquinha ali na frente da colmeia, tu vinha todos os finais de semana de pelotas pra almoçar comigo e ficar bem pouquinho tempo, mas pra nunca, 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 nunca ser ausente. E aqui tu me ensinou a ser um pouco de quem eu sou, me ensinando a respeitar as pessoas, a olhar a diversidade e a lutar pra que o mundo seja um lugar melhor. Eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.